Fala pessoal, bem-vindo mais um Fala Caio e essa semana eu estou extremamente feliz pela quantidade de mensagens que eu recebi de você. Você que me acompanha toda semana, você que está sempre presente aqui, para a gente bater esse papo descontraído, isso cada vez mais me incentiva, isso cada vez mais me motiva a cumprir um propósito meu de vida, que o maior sentido da vida dera sentido a outras vidas. Então, poxa, deixe o seu questionamento, deixe a sua pergunta para a gente bater um papo descontraído. Do que eu faria se eu estivesse no seu lugar? E gente, eu estou há 30 minutos aqui, eu não consigo achar uma pergunta ao longo dessa semana, despertou muito a minha atenção, só que eu não lembro se foi através do Facebook ou do Instagram, ou propriamente no canal em algum vídeo anterior, mas eu vou até mudar o script, não adianta, já estou aqui a meia hora, não acho a pergunta. Mas eu lembro que foi algo assim, Caio, a gente sabe que na busca do sucesso, geralmente não será a nossa primeira tentativa. Como você encara o recomeço? Como você tira forças para recomeçar e continuar seguindo em frente em busca do que você quer? Você que fez essa pergunta, obrigado, tá? Você que fez, você sabe o que você fez, então vai agregar valor demais para o baixo papo de hoje. E é um tema que eu gosto muito, porque eu valorizo demais pessoas que tiveram sucesso na vida logo na primeira tentativa. Só que não é o que acontece com a grande massa. Isso aí eu valorizo muito mais aquelas pessoas que tiveram sucesso na repetição de grandes tentativas. Não conseguiram na primeira, mas continuaram em frente. Para mim o recomeço, nossa, o recomeço é um grito que ecoa para onde você passa. Na verdade o recomeço, ele é a comprovação do que você quer é verdadeiro. Do que você quer, você não abrir mão, do que o teu sonho é muito forte, por isso que você recomeça. Recomeçar, para mim, significa tentar de novo, começar novamente, seguir em frente. Então isso é recomeço. Só que o recomeço, eu tenho que te avisar, que ele é muito mais desafiador. Porque o recomeço traz consigo os traumas do começo. Geralmente, em uma primeira experiência, você não teve resultados positivos, ou teve algumas decepções, algumas frustrações, e quando você decide recomeçar, você leva com você esses pequenos traumas, que isso vai ser uma gota que vai bater na tua cabeça, que tem momentos que pode te desesperar, você pode perder a fé porque você lembra daquele resultado passado, tá? E tem pessoas que perdem completamente a visão do que querem, perdem a motivação, perdem a performance, por causa que tem um trauma muito grande. Quem nunca aconteceu com isso? Você foi assaltado na rua, no dia seguinte você anda naquele mesmo percurso e você já sai todo assim, todo assustado, achando que vai acontecer de novo com você. Então tem pessoas que, ao recomeçar, primeiro, nem recomeçam. Porque tem pessoas que se protegem tanto de algo que elas julgam que aparentemente vai ser mal de novo, que elas acabam deixando de ver o que é bom. Porque as grandes conquistas você adquire no recomeço, no tentar de novo, no persistir. Tem gente que não começa de novo um relacionamento, não se envolve emocionalmente, não casa de novo, não começa um novo namoro, porque, ah não, e se eu tiver uma experiência ruim? E se acontecer isso comigo? E se ele me trair de novo? E se eu tiver uma experiência não muito legal? E às vezes o cara, a pessoa deixou, ela deixou de conquistar o amor da vida dela que irá vir no próximo, na próxima tentativa, no próximo relacionamento. E pro mundo dos negócios é a mesma coisa. Funciona exatamente na mesma coisa. Eu não tive sucesso na minha vida logo na primeira tentativa, nem na segunda tentativa. Só que pra mim, as minhas experiências passadas foi o que me trouxe maturidade, foi o que me trouxe meus grandes aprendizados, foi o que me trouxe as maiores experiências, pra que quando eu recomeçasse, eu fosse uma pessoa muito melhor. Eu me tornei uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito mais experiente. Você é soma das experiências que você vive. Então, não tem aquele dia, um dia você perde, outro dia você ganha. Tem dia que você ganha e no outro dia você aprende. Então, tira o maior aprendizado desse começo que você teve, pra você que não teve um resultado esperado, desejado, seja em qualquer área da vida. E recomeça. O recomeço, pra mim, é algo incrível. Olha isso. Geralmente as pessoas deixam pra recomeçar qualquer coisa na virada do ano. As maiores promessas do ano são feitas no primeiro dia do ano. E o que mudou do dia 31 pro dia 1? Mudou uma página no calendário, se você for analisar friamente. Só que o que mais mudou foi energia, foi aquele clima de novo ciclo se iniciando. Então, se você tá precisando daquele empurrãozinho, daquela pessoa que fala assim, vai, recomeça, é assim mesmo. Então, hoje é o dia de você tomar a decisão de recomeçar. Se você tem um sonho verdadeiro, se você tem um sonho que você não quer abrir mão, e você sabe onde você vai chegar, o recomeço nada mais é do que a comprovação pra você do que você quer verdadeiro. Então, vai lá. Não abre mão da tua felicidade. O recomeço, ele vai te testar. Pra ver quanto você merece o destino final. Então, se joga, cai de cabeça, seja feliz, escorre atrás do objetivo da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, o recomeço, ele é natural. O recomeço, ele é essencial. E o recomeço faz parte de grandes jornadas. Esse é o baixo papo que eu queria trazer com você hoje. Obrigado pra quem trouxe esse tema. Eu adoro falar de recomeço. Eu adoro falar de persistência. Porque persistência é uma das novas virtudes pra gente encontrar a felicidade. Porque é difícil a gente encontrar a felicidade logo na primeira cavada. Tá? Então, continua mandando a sua pergunta. Se você quiser ver os outros Fala Caios, você pode ir pelo meu site aqui, caiocarneiro.com Deixa a sua pergunta. Ou se você quiser acompanhar um pouco mais do meu cotidiano. O que o Caio faz durante o dia? Você pode também me adicionar lá no Instagram. É caiocarneiro. Vou ficar muito feliz de fazer sentido pra você. Nos vemos no próximo Fala Caio. Com um bate-papo cada vez mais alucinante. E pra fechar, eu queria deixar um grande pensamento que faz sentido com tudo isso. A maioria das pessoas tendem a olhar o jogo na arquibancada. Porque elas têm medo de ser vaiada. Só que os maiores vencedores sabem que independentemente do resultado, o melhor do jogo é estar no campo. Buscando o resultado da pessoa mais importante que está jogando. Que é você. Vai lá, entra no campo, recomeça, vai atrás de ter resultados. Porque você sabe que você merece ser feliz. A todos uma ótima semana. Te vejo no próximo Fala Caio. Abraço.